Vida hoje a pensarmos sobre essa perspectiva O que pensava o Criador do Universo a transformar O que imaginava o Deus que criou no céu e na terra Nós que somos tão pequenos, mas Deus se importa em todos Como Deus que colocou os ferrúrios no mar Tem o olhar tão atento para nós Aleluia Jovens, adolescentes, igreja do Senhor Deus já te conhecia no ventre da tua mãe Deus já sabia quem era você E Deus é caro, Ele tem um plano especial para a tua vida Pode uma mãe, porventura, esquecer o seu bebê Pode uma mãe esquecer quem ela segurou nos seus braços Porventura pode ser que isso aconteça Mas o Senhor jamais se esquece de um filho teu A palavra do Senhor é uma alegria de luz O Senhor nos conhece no ventre da nossa mãe Glória a Deus E acompanhou o teu crescimento e a tua primeira infância Teus medos e tremores Ele sempre esteve presente Sim, o Deus te chama Cada estrela pelo homem Também agaleta o teu coração Ele acompanhou as tuas dificuldades E a formação da tua identidade Ele sempre, sempre esteve presente E através de você que você foi crescendo O Senhor continuava te acompanhando Com um alô para te dizer que você nunca esteve sozinho Até mesmo o salmo que você deixou de ir na sua trajetória O Senhor te olhava com o olhar do Senhor Amém? Aleluia Tu és o meu Pai É o meu Deus És a rocha que me salva Senhor, em ti firmo a minha fé E posso descansar Sei que nunca me deixou de ir Seja na minha carola Um dos próximos anos que estou por mim Sei que estou segura Pois aqui tem todos os meus dias Todos os meus talentos E toda a minha vida Que as minhas vozes exaltam Com grandeza Que as minhas mãos Põem o louvor a ti Que os meus joelhos Se dão de referência A tua majestade Pois eu concluí Toda a minha vida O consagre a ti Aleluia E minha adolescência Desde o meu Subi-nos entre o meu Emoções Mesmo muitas vezes Não consigo lidar Com as ações ou mudanças Reclamo aqui Para que eu continue Eu vou continuar Eu sei que a adolescência Não é um passo por passo São muitos desafios Que preciso vencer E a boa dia Lutar contra o meu papel Senhor Assim como eu E aqui muitos de nós Sabemos que pertencemos ao Senhor E por isso Os nossos corações Não nos procuraremos Terão de outros próprios E os nossos corações Não nos procurarem Senhor E as nossas mãos Não levantarão A nenhum outro trânsito E a minha juventude Mesmo ao meio Um caos mundial Onde o certo Tornou-se errado E o errado Tornou-se certo Onde o relativismo Tem tomado em conta Também Que muitos jovens Em um ambiente acadêmico Em um ambiente escolar Onde eles dizem Que a verdade Ela é relativa Que cada um tem a sua verdade Mas nós Como povo de Deus Nos posicionamos Dizendo que Santificados A verdade A tua palavra É a verdade Ou seja Existe uma verdade E essa verdade É a palavra De Deus A glória A glória A glória A glória Assembleia de Deus Em etapa É de ferro Comemorou Hoje O 25º Aniversário Do conjunto Renascer Com o tema É tempo De posicionamento São 25 anos Louvando E adorando A Deus Jovens Comprometidos Com Deus E com sua palavra Vai fazer A diferença Chamados Vai pregar A verdade Mesmo que isso Custa a sua própria vida Para pregar O Evangelho de Cristo A toda criatura Jovens Cheios de Espírito Santo Que não se trobam Que não se prostam E não se rendem Aos padrões Deste mundo Aleluia 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 Aleluia